Bom dia, queridos! Que a paz de Jesus esteja com vocês, que o amor de quem isso possa aquecer o coração nessa manhã. Vamos orar para podermos abrir a Palavra de Deus e meditarmos com Cristo. Santo e Eterno Deus, graças te damos porque o Senhor sempre nos ouve. E logo pela manhã, Senhor, buscamos a Tua presença porque confiamos que o Senhor pode nos orientar. Que o Senhor nos dê a Tua paz e que a operação do Espírito Santo possa ser feita em nossos corações. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos meditar em Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, Tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Queridos, o nosso dia é marcado por muitos tipos de encontros. Nos relacionamos muitas vezes não só com os nossos familiares, mas com várias pessoas de diferentes tipos. Mas mesmo que o nosso relacionamento seja somente dentro de casa, nós precisamos prestar atenção em sermos tardios para falar, prontos para ouvir. E que nós não venhamos a pensar que quando nós nos iramos, quando falamos palavras precipitadas, as coisas vão se resolver. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós precisamos usar de mansidão, bondade, paciência para falar com o nosso próximo. Essa pode ser a chave de um dia feliz. Na verdade, essa é a chave de um bom relacionamento e de um excelente dia. Que Deus te abençoe e que você possa se lembrar dessa mensagem nesse dia. A CIDADE NO BRASIL